O que serve a planta pariri e como usar? O pariri é uma planta trepadeira com folhas verdes e flores rosas ou arrocheadas que tem propriedades medicinais e por isso pode ser usado como remédio caseiro quando fermentada as suas folhas fornecem um corante de cor vermelha que serve como pigmento para o algodão. O pariri pode ser usado como remédio caseiro para inflamações no útero, conjuntivite e anemia e seu nome científico é Arrabidaia tica. Outros nomes populares para pariri são Cipó Cruz, Carajuru, Pucapanga, Cipó Pau, Piranga e Crajiru. Esta planta pode ser comprada principalmente em lojas de produtos naturais. Para que serve? A planta pariri possui propriedades expectorante, anti-inflamatória, anti-hipertensiva, adstringente, antidiabética, cicatrizante, antimicrobiana, antianêmica, diurética e antioxidante podendo ser utilizada para ajudar no tratamento de diversas situações sendo as principais dores intestinais, diarreia e diarreia com sangue, hemorragia, anemia, ictericia, corrimento vaginal, feridas na pele, inflamações ginecológicas e conjuntivite. Seu efeito no auxílio em tratamento de alguns tipos de câncer carece de embasamento científico para este fim mas popularmente acredita-se que esta planta possa aumentar as hemácias e plaquetas que tendem a diminuir durante o tratamento com radioterapia e quimioterapia. Chá de pariri Uma das formas de consumo da planta é através do chá que é feito utilizando as suas folhas Ingredientes 3 a 4 folhas grandes ou 2 colheres de sopa das folhas picadas e 1 litro de água Modo de preparo O chá é feito adicionando as folhas em 1 litro de água fervente Em seguida, deixar por cerca de 10 minutos coar e deixar esfriar um pouco O chá deve ser consumido ao natural em até 24 horas ou aplicado diretamente na pele para o tratamento de feridas e inflamações Outras formas de uso do pariri Uma outra forma de usar a planta é por meio de uma pomada que é feita macerando 4 folhas em meio copo de água Essa pomada pode ser utilizada em casos de inflamações uterinas hemorragias e diarreia No entanto, é importante consultar o médico antes de fazer uso da pomada Além disso, o extrato de pariri pode ser usado para eliminar o inchaço e o veneno de cobras da região da Amazônia Quando aplicado até 6 horas após a picada Contraindicações e efeitos colaterais Pariri tem poucos efeitos colaterais Pois possui baixo teor de toxinas Porém, nenhum tratamento deve ser feito sem orientação médica e nenhuma planta medicinal deve ser consumida em excesso Além disso, essa planta não deve ser usada por quem possui hipersensibilidade ao ácido anísico cajurina, taninos, bichina, saponina, ferroassimilável e cianocobalamina Gostou das informações? Se você gostou ou curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal